É na palma da mãe E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mãe E no compasso dessa dança Aqui ó, tá passando limite Você não é de bebê rapaz? Oba, é tua alegria, é alegria Isso não é alegria não, isso é insolação E pelo menos pode gostar do copo não Você entende aí ó, tá vendo? Carrilinho? Parece um farrapo, mano Um pião em estado líquido, né? Bora, velho Foi muito bom terem levado criança pra festa Essa menina precisa se distrair Nossa, mas essa menina com essa idade Nunca frequentou um baile Pode acreditar, Neuta É da igreja pra casa De casa pra igreja De casa pra todas as igrejas Você quer dizer, né? Porque pelo pouco que eu vi Essa menina não é apegada em religião não Ela gosta de igreja Madrinha Madrinha, já passou O que é isso, né? Você é quieta aí Mais uns 15 minutinhos com essa bolsa Eu já tô bem, madrinha É que eu queria ir no baile Encontrar as meninas, não sabe? Nem pensar Você tá vendo como é que é? Não pode não, Marielis O que é isso? A mulher com cólica Tá querendo o quê? E pular até se acabar no baile? Tá riscada até ter uma complicação, não é? Pode ficar quietinha Você aguenta aí mais uns 15 minutinhos É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara E mande embora a solidão É na sola da bota Você não vai falar com ele, não? Não A venda não tá na hora, não, Dani Deixa ele encher a cara dele Deixa ele curtir a dor de cotovelo sossegando É na palma da mão E no compasso dessa dança Bate um sorriso na bota Solte o grito da garganta É na palma da mão Desculpa Tudo bem Pode esbarrar de novo Pode esbarrar de novo Pode esbarrar de novo Quer dançar? Não posso Olha, olha Ai meu Deus, olha a criança É muito tonta, gente Tô apavorada Só porque o Tião quer dançar com ela Tô falando que o Tião tá bebendo demais Tá na cara que a moça não é de dança Isso é até falta de respeito com a menina Ai, é muito tonta O que que é? Eu tô pronta Tem certeza que você não quer dançar? Não Eu não posso dançar, não faço isso, não Você não sabe se tem certeza ou você não sabe se que eu não sei? Não faço isso Mas canta onde der A gente só não canta em lugar que não tem mulher Mas canta em lugar que não tem mulher A gente só não canta em lugar que não tem mulher Mas se tiver mulher, nós dá Se tiver mulher, nós dá A gente só não canta em lugar que não tem mulher A gente só não canta em lugar que não tem mulher A gente só não canta em lugar que não tem mulher Mas canta em lugar que não tem mulher Esquecendo a fé da vida A gente chega e não sai Se manda sair, nós briga A gente só não canta em lugar que não tem mulher A gente só não canta em lugar que não tem mulher A gente só não canta em lugar que não tem mulher A gente só não canta em lugar que não tem mulher A gente só não canta em lugar que não tem mulher A gente só não canta em lugar que não tem mulher A gente só não canta em lugar que não tem mulher A gente só não canta em lugar que não tem mulher A gente só não canta em lugar que não tem mulher A gente só não canta em lugar que não tem mulher A gente só não canta em lugar que não tem mulher A gente só não canta em lugar que não tem mulher A gente só não canta em lugar que não tem mulher A gente só não canta em lugar que não tem mulher A gente só não canta em lugar que não tem mulher Aonde tem mulher, a gente chega e não sai Mas se tiver mulher, a gente vai esquecendo até da vida A gente chega e não sai, se manda sair, nós briga